E fala moleque da geração gamer chegando com mais um episódio do Perebinha Estamos aí preparados para encararmos o Everton no segundo jogo das quartas de final da Europa League 2026 Se tu não tá ligado a gente empatou lá na Alemanha por 1x1 e 0x0 eles avançam Então já temos a obrigação de meter gol para tentar o bicampeonato da competição Se você ama a série, ama de coração e fortalece então, mano Chega a explodir no botão do like e bora bater 1.200 para desbloquear o próximo vídeo Que inclusive pode sair hoje E para você que ama a série e já acompanha há um tempo ou tá chegando agora Mas ainda não é inscrito, se inscreve aí, mano Ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios E me sigam lá no Instagram para a gente trocar uma ideia Onde eu posto vários stories falando dessa, de outras séries, de outras coisas, experimentos Tudo da minha vida também, cara E sem enrolação, bora então para a decisão Bola tá rolando Vamos perebar E me sigam lá no geração gamer 2 também Deu ruim, hein? Começou na draga O cara que parece o Felipe Melo é o Rondon Ele abre o placar para o Everton 1x0 para os caras e olha o que tá acontecendo Agora se a gente fizer um gol, leva a partida para a prorrogação E temos a obrigação de virar para garantir a classificação nas semifinais Paulinho, meteu bola de três dedos ali Vem correndo O Pereba apareceu livre de cabeça Ele testa para fora Outra bola na ponta esquerda O Paulinho já viu o Palácios e o Pereba tá Nossa, o Pereba ficou muito livre Vai, 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 Pereba Recuou para o goleiro O Pereba tá ali, ó A gente tá um pouco mais atrás para tentar pegar um rebote Olha o gol contra O goleiro fez milagre Ia ser um gol contra de costas, véi Inédito aí no jogo Segue o Bahia atacando o cabelo com ela Meteu a bola ali Pereba e Paulinho Melhor para o Paulinho Botou o Pereba para correr Agora é agora, papai Vai, mano, vai, acha espaço Marcação, chegou mais um Pereba protege Meu Deus, os caras não dão espaço Vamos fazer uma graça aqui para tentar sair Eu ia quebrar a coluna do 19 Segundo tempo Vem bola Vem o Bayern tentando mais um ataque Pereba, Pereba Abriu o jogo Pediu de novo Vamos cruzar essa Ou cortar Agora sim Levantou na medida Paulinho Gol Do Bayern Leverkusen Paulinho De cabeça ele vota lá dentro No cruzamento do Pereba Ameaçamos na primeira Achamos espaço Aí metemos na cabeça do nosso companheiro de ataque Por enquanto Prorrogação, molecada O Everton achou espaço ali na linha de fundo O cruzamento veio A cabeçada raspou no travessão Pereba, Pereba O passe é bom Palacios Que isso, Palacios Que isso, Palacios Inverteu a bola Na boa A bola sobra Pereba vai pregar no gol Sai um chutinho fraco Aí o Pereba inverte o jogo Vamos lá, mano Tem falta nele, hein Mais juizão da sequência No lance Tirou a zaga Pereba ganha no alto Paulinho devolve Vai, 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 vai Carimbão Gol Do Bayer Leverkusen Perebinha Sofreu a falta no início Não é cai, cai, mano Seguiu no lance Recebeu a bola do Paulinho Um faz o gol Outro da assistência Foi assim no primeiro Tá sendo assim no segundo E o Bayer Vai avançando Pra semifinais E cabe mais Cabe mais Olha o Diaby com espaço Pereba sozinho Mata, mata, mata Gol Gol do Bayer Leverkusen Perebinha de novo Abriu a porteira do Everton Arregaçou tudo ali, ó Tudo liberado Perebinha O terceiro do Bayer O segundo dele Grande bola do Diaby Tem mais jogo Tem mais Pereba Cabe mais um Mano Estica essa Vamos lá Perebinha já no bico do Urubu O camisa 3 Vai fazer O Perebinha pediu Ah, ele chutou pra fora É zagueiro, meu irmão É zagueiro Mas estamos classificados Pra semifinais Jogão no segundo tempo Do nosso time Além do nosso time Avançaram aí O Benfica O Red Bull Leipzig O RB Leipzig E o Tottenham Que ganhou nos gols feitos Diante do poderoso Chelsea Mano, já foi campeão de Champions Voltamos as atenções agora Pra Bundesliga Trigésima rodada Reta mais do que final Total de 34 partidas Estamos a 6 do Bayer de Munique E cara, no episódio de hoje A gente pode inclusive ser campeões Caso ele e o Borussia Mönchengladbach Comecem a perder Vamos pro jogo fazer nossa parte Diante do Stuttgart Perebinha matando na caixa Tocando pro Paulinho Pregou ela pra fora O adversário teve uma grande chance Numa bola que sobrou De um cruzamento Mas ele demorou Finalizar Vem bola Tentou Gira e passou Na moral Vai de novo Dá um ameaço pra lá Um ameaço pra cá Tenta passar Marcação tá ali Ele vai tentando Costurar o marcador Que não foi bobo Não deu bote A sobra ainda é nossa Pereba pede o passe Quadrado E eu quebrei o cara Ainda no carrinho Aí Perebinha Segundo tempo rolando Tem bola Tem bola ali Na entrada da área Agora vem queimando E espalmou O goleiro Quebrou o braço Com essa paulada Juizão marcou Uma falta perigosíssima Cabe até o chute direto Preparou ali Olhou Bateu na barreira E nas mãos Do nosso goleiro Pereba sozinho Mano Se mandar aqui Tá tranquilo Vamos lá Pereba Toca de primeira Pro time sair Vamos dar sequência Zero a zero É um resultado ruim A gente quer o título Quanto antes O Bayern de Munique É muito perigoso E o Pereba saiu Cansado hein mano Não sei se pode ter sido Uma lesão Mas ele saiu E o Stuttgart Teve a chance na falta Partida tá acabando Fizemos um a zero Vai sair o segundo gol Amiri Defendeu Defendeu Vai terminar a partida Pim de papo O Milik Camisa onze Marcou aos oitenta e oito Estamos com três pontos garantidos E o Bayern de Munique Bateu ali o Bellefield E vamos secar o Borussia Mönchengladbach Que perdeu do Hertha Berlin Por dois a zero Então novamente aparece Só o de Munique A seis do nosso time E apareceu uma proposta Do Borussia Dortmund Pelo Pereba E ele tá anunciando Nesse exato momento Que a sua última temporada Aí no Bayern Leverkusen Independente da gente Conseguir a vaga Na Champions Ou não Ele não ficará Pra próxima temporada Porque mano Segundo os jornais E o assessor do Pereba A Alemanha Já é pequena Pro futebol dele O cara Quer brilhar Na Europa toda E ir pra um outro Grande time Pra disputar O título da Champions E é isso né cara Bem cansado aí A gente vai enfrentar O RB Leipzig É isso senhoras e senhores Depois desse jogo Contra o RB Leipzig Já temos contra eles Novamente Só que válidos aí Pelas semifinais Da Pocal Da Pocal não Da Europa League Na Pocal a gente tá Na decisão Bola pro Pereba É sinônimo de bola No gol Mas chutamos no meio Segundo tempo rolando Vamos procurar mais o jogo O time tá meio apagado Perebinha toca Ela pro Paulinho Pede o calcanhar Olha pra área Agora vem Pereba Ameaça ali Botou na frente Outro toque Vamos chutar pro gol Tem falta mano O cara foi empurrando Segue o lance Já vamos limpar essa jogada Tem alguém passando Mais livre ainda O toque Paulinho Rabiscou Foi desarmado Bola voltando Pereba Cavou ali Tá valendo Tá valendo tudo isso Pereba também faz a falta Mas o juiz não dá E a bola sobrando Pra ele Sacode Quase 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 Tá vamos uma falta aí Com 40 minutos Do segundo tempo Pode ser o Pereba Nessa batida E não é cara Não deixaram Aí muito longe Só o Pereba Pra acertar uma dessa Vamos lá Perebinha Nossa mano Era pra dar o corte ali E não chutar Tem mais um ataque A gente conseguindo O Pereba Esperou o momento exato Rolou a bola Fez a passagem Agora tem baile Agora tem baile E não Tem não Zagueirão Cortou E vai dar o presente E o Pereba Quase Quase Toma Fim de papo Zero a zero A gente deu uma caída O Pereba Foi pro jogo Já bem cansado E mano É muita sequência De jogos Um atrás do outro Bayern de Munique Venceu o jogo Então diminuiu a distância O Borussia perdeu O Borussia Dortmund O Mönchengladbach Venceu Assume novamente A terceira posição Estamos a quatro pontos Faltando três rodadas Pro fim Vamos no embalo Então mano Os RB Leipzig Novamente Agora pelas semifinais Da Europa League Primeiro jogo Mando de campo Deles Primeira bola É do adversário Uma jogada que foi Pra sair Um a zero No placar Não foi dessa vez Recupera a posse Pelo alto Pereba escora Vai de cabeça Na moral Fez a passagem Pede ela curtinha No chão Vamos Pereba Vai limpo O zagueiro Deixou na saudade Rolou pro meio Pinta o gol Bola teve desvio Pereba passa ali Pra pedir uma bola curta Preferem mandar Na área Testada Do Palácios Mandou O goleiro Buscou ela no canto Saca só A gente puxou a marcação Cruzamento foi No segundo pau Nossa Levantou O Pereba Ele deu dois mortais Ali Tá caído no lance Perigo de lesão Nessa reta final De temporada Olha o que o maluco fez O Pereba Deu um mortal Mas ele tá de pé Já pediu Inclusive a posse de bola E já toca Aí o time Vem na tabela Vamos 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 Boa Boa Prega no gol Tá dentro Gol Gol Vai E Leber Sul Sem Perebinha Perebinha De fora da área Tá ficando profissional Olha essa patada O goleiro nem pulou Mano Imaginou que essa bola ia pra fora Ela tocou na bochecha da rede Mais jogo Pereba corta Vai que vai mano Vai que vai Tem tabela ali Não Não vamos pedir Deixa os caras jogarem Agora sim Rola Nossa Mãe de Deus Errou feio Pereba dominando Vai dar o corte Nossa Acabou com o zagueiro Soltou a pancada Que lance Do Perebinha Pra quebrar As vértebras Do marcador Ele quebrou Vé Literalmente Passou dentro Do camisa 15 RB Leipzig Achou espaço Na nossa marcação Pra empatar o jogo O goleiro não deixou Juizão tá de sacanagem Deu uma falta Aí pro RB Leipzig No último lance Inclusive Já deu tempo De acréscimo Eram dois Já estamos com três e meio Pereba dá uma voltada Pra ajudar Bicicleta Com pneu arriado Corrente arrebentada E roda torta Foi essa do cara ali Bora que bora Já tem tabela Acontecendo Metida por cima Do Pereba Ficou na falta Segue a vantagem Vai limpando Fez gracinha Voltou na frente E golaço E com falta Na sequência Gol Do Bayer Leverkusen Perebinha Perebinha De novo De novo Olha o lance Voltou ali A finta Fez o gol E sofreu Uma falta passível De cartão vermelho Depois que já tinha finalizado Por esse ângulo Deve dar pra ver Se liga só Pereba Nossa mano Essa aí é pra humilhar Pra chegar no chute E o cara rasgou O Pereba O RB pode diminuir O nosso goleiro Deu um espaço gigante Mas o cara errou Não encobriu a barreira Olha o que eu tô vendo Eu tô vendo O terceiro gol Eduardo Vargas Devolveu bola Com o Pereba Vamos tentar a finta Ele faz Mas não Pereba toca Deu opção no meio Passou sozinho No meio Cara A gente finalizou Em cima Do goleiro Tem mais um ataque Do Bayer Pereba Vai limpar mano Marcação veio Ele rola Na esquerda Tá passando também Pediu bola de tabela Vamos mandar Na boa Pra cruzar rasteiro Manda na área Manda na área Manda lá cara Cruza pra alguém Cola então Demorou Na passada O Pereba Veio Headstreet Goal Do Bayer Leverkusen Pode botar um pé Na grande decisão Da Europa League Atropelando O RB Leipzig Num show Do Pereba O terceiro Headstreet A bola Vai pra casa E a mão Na taça Vamos pra final Meu irmão Só que não dá Pra comemorar antes Olha a cobrança De falta deles No último segundo Da partida Botou lá dentro E voltam a ficar Aí no jogo 3x1 Né cara São dois gols De diferença apenas Essa vaga Na decisão Não está mais Tão garantida Como os 3x0 Fim de papo ali Era realmente O último lance O time do Bayer Leverkusen Comemora E muito 3x1 3 do Pereba E ele vai aparecer Já já Com a bola Levando pra casa Eu espero Tá mostrando Todo mundo Lamentando E não deixou Nosso mini monstro Levar a bolita Pra casa Mas ele foi eleito O melhor em campo E vamos que vamos O Tottenham Bateu o Benfica Na Inglaterra Só por 1x0 E o Benfica Tem muitas chances De chegar na decisão Tamo junto Sempre E até a próxima Com mais decisões Tem a final Da apocal O Benfica E o Benfica